Por que escolher Seixal para morar em Portugal? A linda cidade de Seixal é um dos conselhos mais populosos de Portugal e está muito próximo de Lisboa. Nesse vídeo você vai saber mais sobre as vantagens e desvantagens de morar no conselho. Vamos conhecer mais sobre Seixal? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos realizando. Vou compartilhar informações sobre a localização, o clima, gastronomia, educação, estrutura, mercado de trabalho e ao final vou mostrar um custo completo para morar no conselho. E terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Possui atualmente cerca de 160 mil habitantes. O município é limitado a oeste por Almada, a leste por Barreiro, ao sul por Sesimbra e ao norte pelo rio Tejo, Lisboa. A maneira mais rápida de chegar a Lisboa é por via fluvial, atravessando o rio Tejo. A viagem tem a duração de 20 minutos e o bilhete individual tem o custo de 2,50 euros. Você pode optar pelo navegante metropolitano, com custo de 40 euros mensais, que permite utilizar todas as empresas de serviço público de transporte regular de passageiros em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. De carro, o trajeto é de 28 minutos, 24 quilômetros. De autocarro, o trajeto dura mais ou menos 40 minutos e espere pagar de 3 a 5 euros. Seixal está citando cada vez mais um destino para viver. Estar muito próximo de Lisboa, sem os problemas das grandes cidades, com menos custo e mais tranquilidade, mas com uma boa estrutura. O verão é morno, de céu quase sem nuvens. O inverno é seco, com precipitação, de ventos fortes e de céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 8 a 28 graus Celsius e raramente é inferior a 4 graus ou superior a 34. Em Seixal, haviam várias unidades Fabris que funcionavam como grandes impulsionadores de desenvolvimento econômico do Conselho. Mas, nas últimas décadas do século XX e na primeira década do século XXI, o Conselho foi atingido por graves processos de desindustrialização, apanhando de surpresa aqueles que viam a indústria como um modo de vida para o futuro. Muitas atividades do ramo industrial do Conselho fecharam as portas e deixaram vazios industriais que afetam diariamente toda a população residente. Atualmente, os empregos estão concentrados no comércio e no serviço, fazendo com que uma quantidade significativa de pessoas atravesse o Tejo todos os dias para trabalhar em Lisboa. Diariamente, cerca de 70 mil pessoas são transportadas via fluvial de Setúbal para Lisboa. E, só entre Seixal e Lisboa, são 33 mil pessoas. O Conselho é servido pelo Hospital Garcia de Horta, em Almada, que foi projetado para 150 mil habitantes e serve atualmente 450 mil residentes nos conselhos de Seixal, Almada e Cecimbra. Existe um projeto para a construção de um hospital no Conselho. Possui a Unidade de Saúde Familiar CSI-Seixal e agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal, com seis unidades que integram dois conselhos. É importante esclarecer que, em Portugal, a saúde pública não é gratuita. Por isso, os cidadãos pagam como uma coparticipação e o resto é subjado pelo governo. Dependendo da consulta, você paga uma média de 5 euros para uma consulta rotineira no posto de saúde e 20 euros em emergências no hospital. O Conselho possui oito agrupamentos de escolas, com 42 escolas básicas e 5 secundárias. O Ensino Privado Observe que, no ensino pré-escolar, 65% das crianças estão no privado, enquanto que no ensino secundário, somente 4,2%. Essa informação é muito importante para quem tem filhos em idade pré-escolar. Estás gostando do conteúdo? Faça inscrição no canal e acione o sino para receber notificação de novos vídeos. O custo de vida em Seixal pode variar dependendo dos hábitos de consumo, mas vamos, pelo menos, fazer algumas estimativas? Possui o Rio Sul Shopping. São 126 lojas distribuídas por dois pisos, 18 restaurantes, um hipermercado, uma esplanada, um parque infantil e um estacionamento gratuito. O preço normal do cinema é de 6,80 euros. O ginásio tem preços a partir de 29,90 euros por mês. Para o verão, possui espaço aquático com atrações divertidas, com bilhetes disponíveis a partir de 6 euros. Gastos com o supermercado em Seixal não diferem muito do restante de Portugal. A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como Intermachê, Lidl, Pingo Doce, Audi e Continente, e fazer simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. A passagem unitária de ônibus local, autocarro, é 1,50 euros. O passe mensal urbano dentro da cidade custa de 26,80 euros a 28,25 euros, dependendo da distância do circuito. Os preços dos táxis em Seixal tem uma tarifa base de 1,20 euros e 80 cêntimos por quilômetro adicional. Energia, água, aquecimento, lixo em apartamento de 85 metros quadrados, de 74 a 150 euros. Combo de internet, TV e telefone, de 34 a 70 euros. Segundo o site NUMBEL, os preços médios de arrendamento de T1 em Seixal podem variar de 400 a 800 euros. Obviamente, podendo ser mais, dependendo do tipo do imóvel. Entretanto, no momento da gravação desse vídeo, o valor mais baixo no imovirtual.com é de 500 euros. Já um T3 pode variar na média de 500 a 1.500 euros. Contudo, existem imóveis que podem ultrapassar esse valor. Lembre que locais mais afastados do centro normalmente possuem valores mais baixos. Então, vamos fazer uma projeção de custo de vida em Seixal para duas pessoas? Esse valor é uma referência básica, não contando com outros gastos como vestuários, seguros e etc. Contudo, pode-se viver com menos? Sim, morando mais afastado do centro e economizando com itens como aluguel, lazer e contas básicas. Seixal tem uma longa tradição de concursos que celebram a gastronomia local. Nomeadamente, os pratos à base de peixe e mariscos. Destaques, o choco frito, feijoada de choco e a mista de peixes. Vantagens, tempo mais ensolarado do que o norte de Portugal, segurança e qualidade de vida com mais tranquilidade, custos de moradia menores que Lisboa, proximidade de Lisboa e fácil acesso. Deslocamento diário via barco, carro ou carro para Lisboa, menos opções de lazer. Se for trabalhar na cidade, a média salarial é inferior à de Lisboa. Então, a cidade é pra você? Deixe nos comentários o que achou de Seixal. Se gostou do conteúdo, inscreva-se. Acione o sino para receber notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Não esqueça também de deixar o like, isso ajuda muito na divulgação dos vídeos.